Eu me esqueço daquela época da escola Que você matava pra me beijar no bloco E crescava o seu cabelo E às vezes dava corra E a gente namorava no escuro do cinema E eu chorei quando você saiu de cima Pra fazer com cima a mão outra cidade Eu fui pras forças amadas Com que tem maioridade E você na minha história Me matou de saudade E me pôs cair no mundo Nessa minha trajetória É um milagre de encontrar agora E eu te amo e eu amo Você já tem compromisso Tem aliança no tempo e eu também O melhor é o amor É pra evitar o risco De partir ao meio o coração de alguém Desejo pra você paz e saúde Que o bom Deus me ajude Mas deixe os nossos sentimentos Se entregar nesse momento Antes de dizer Eu 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 Pra depois Foi bom e contudo Vê se mamãe ser sozinho Milagre com o mundo Mas vou viver De novo uma paixão E dessa vez Vou acertar Bem no coração E nunca mais Comer com você Era um prazer Te amar É tempo de aprender E nunca mais Comer com você Era um prazer Te amar É tempo de aprender E nunca mais Comer com você Era um prazer Te amar É tempo de aprender